Iave Livraria. Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. Levítico. Capítulo 12. 1. O Senhor disse a Moigés, dize aos israelitas o seguinte. 2. Quando uma mulher der à luz um menino será impura durante sete dias, como nos dias de sua menstruação. 3. No oitavo dia far-se-á a circuncisão do menino. 4. Ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação, não tocará coisa alguma santa, e não irá ao santuário até que se acabem os dias de sua purificação. 5. Se ela der à luz uma menina, será impura durante duas semanas, como nos dias de sua menstruação, e ficará 66 dias no sangue de sua purificação. 6. Cumpridos esses dias, por um filho ou por uma filha, apresentará ao sacerdote, a entrada da tenda de reunião, um cordeiro de um ano em holocausto, e um pombinho ou uma rola em sacrifícios pelo pecado. 7. O sacerdote os oferecerá ao Senhor, e fará a expiação por ela, que será purificada do fluxo de seu sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. 8. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará duas rolas ou dois pombinhos, uma para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. 9. O sacerdote fará por ela a expiação, e será purificada. 11. O sacerdote fará por ela, que será purificada. 11. O sacerdote fará por ela, que será purificada. 11. O sacerdote fará por ela, que será purificada. Obrigado.